A nova torre de transmissão foi construída no centro de dois vizinhos e vai abrigar em um primeiro momento sete emissoras de televisão, entre elas a TV Sudoeste. O município investiu na torre R$ 570 mil após a antiga, no bairro das Torres, apresentar problemas estruturais. Nós recebemos um comunicado da Deveza Sevil, o Corbombeiro, que a antena que dava suporte para receber as redes de transmissões dos canais de televisão estava comprometido. Nós imediatamente licitamos uma antena moderna, cada emissora fosse um espaço reservado e para que nós possamos dar uma condição melhor e uma qualidade melhor para aqueles que querem cobrir os eventos e a atenção que o município realmente merece. A nova estrutura possui 60 metros e vai proporcionar maior alcance e qualidade de som e imagem. Se você morar nas proximidades da torre, você vai conseguir sintonizar ele com uma certa facilidade, até com uma anteninha interna pequena. Agora, se você morar um pouquinho mais longe, por exemplo, recomenda-se o uso de uma antena externa. Você instala uma pequena antena externa para TV digital, que é disponível na internet ou em qualquer loja especializada, liga na sua TV e faz o scanner dos sinais. A pergunta que o pessoal sempre faz é, será que a minha TV é digital ou não? Então, é interessante que verifique o manual da TV ou mesmo na internet, busque informações sobre ela. Se ela não for uma TV de recepção digital, é possível também adquirir um pequeno conversor de custo mínimo para tornar a sua TV digital. Ela vai ligada no canal HDMI da sua TV e ligada na antena que eu recomendo, que seja externa, para fazer a sintonia. A TV Sudoeste já instalou suas antenas na nova estrutura. Em dois vizinhos, a programação é sintonizada pelo canal 27, agora com maior cobertura de sinal. Melhorou principalmente a posição geográfica da torre em relação aos bairros, à área urbana. Dessa forma, teremos uma cobertura de sinal melhor, porque nós tínhamos zonas de sombra lá, e agora com esse novo local ali, bem centralizado, a cobertura fica mais homogênea. Obrigado. 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 Obrigado.